Olá pessoal do canal, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês como usar esse PowerSuppetest, é um teste de fonte, tá? Eu coloquei aqui o pino de 6, ó, e encaixei o que vai na placa também, tá? Então se ele estiver bom, ele vai ligar menos o de 5 volts, tá? Que não está sendo mais usado, e vai mostrar aqui o PG, que é o PowerGlute. Ela está aqui a fonte, e vamos lá ligar. Boa, a ventunha começou a girar, e veja lá, que acendeu todos, tá? Vou ligar para essas luzes aí, estou com o cristal quebrado do meu celular, meu, mas você viu que ligou. Eu vou estar agora ligando nesta fonte, essa da Cowboys aqui, Gamer, para mostrar para vocês o que apresenta nela. Agora eu liguei, ó, de 8 pinos, só que o PowerGlute não está ligando. Realmente a máquina não está funcionando. Aparentemente parece que ela está tudo ok, mas ela não funciona, tá, galerinha? Ela está com algum problema essa fonte. Então é isso que eu queria mostrar. E você pode estar fazendo também o teste, por exemplo, com o multímetro. Tem aqui o multímetro, ó. Tá vendo? Tem aqui na escala de 20 volts. E a gente pode fazer o teste. Pegar aqui um cabinho, ó. E a gente, como é que a gente vai fazer? O terra, a gente coloca aqui, ó. No terra. E com o outro. Então a gente vai colocar aqui, ó, no fio preto. Vamos segurar aqui. E fazer a medição com o outro. Meus cabos amarelos, que estão aqui do outro lado, tá? Então, ó. Olha aqui no multímetro. Aqui ele mostra os valores, tá vendo? Doce, ó. Doze volts. Olha lá. E é assim que a gente faz a medição. Que nem nesse aqui, ó. Usa. Aí teria que achar aqui o fio preto, tá? Vou encaixar aqui por dentro. E fazer a medição também por aqui, ó. Nota aqui, mostra lá doze, ó. Doze volts. Certo, pessoal? Esse aqui eu queria estar mostrando pra vocês como fazer, utilizar o teste e o multímetro. Até uma próxima videoaula. Dê aquele joinha. E valeu! 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 Obrigado.